Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês, hoje vim que vos mostrei então qual foi a roupinha escolhida para hoje, hoje é sábado, o dia está bonito, acho que está calor finalmente, assim aqui, pelo menos nesta zona, aqui assim costuma estar muito ventoso, mas hoje parece-me que está melhor, então a roupa que escolhi para hoje, hoje vou almoçar fora e depois tenho que ir fazer umas compras cá para casa, aliás este fim de semana vai ser assim um bocadinho mais de saída, não é? Como amanhã também é o dia da mãe, também vamos almoçar fora, pronto, vai ser assim um bocadinho mais de passeio, mas também faz falta, não é? Para variar um bocadinho, então vou começar por vos mostrar a camisola que escolhi para hoje, então é esta aqui da Zara, ela é assim de corte redondo, é assim meio, não é? Não posso dizer renda, é assim crochê, parece, sabem? Faz assim umas aberturas e depois a manga é assim um bocadinho evazê, assim quase aqui aberta, faz aqui assim um aberto, portanto, ela é da Zara, comprei o ano passado na Zara, assim, portanto, atrás também, é uma camisolinha assim normal, estão a ver, assim, tem aqui um coche, assim, e é de corte. Achei que estava bom hoje para o dia, não vou levar casaco sequer hoje, nem blazer, nem nada, portanto, achei que estava bom assim para os títulos onde vou e isso, acho que estava bom para a temperatura. Por baixo pus um topzinho vermelho, são estes tops da, eu comprei na Bershka, tem várias cores, ele é assim meio acetinado, não é licra propriamente, não estica e depois tem aqui assim, também faz aqui assim, aqui em cima, faz, tem assim uma rendinha, sabem? E depois tem alcinhas, tem uma alcinha assim, também regulável até, são muito, dão muito jeito estes tops, assim, às vezes para pôr por baixo de camisas que são ligeiramente transparentes, que é o caso até desta camisola que resulta depois assim um bocadinho transparente, então acho que fica giro assim, é da mesma cor, portanto foi o escolhido. Depois pus estas calças que são aquelas, eu acho que já vos mostrei em looks, são estas pretas que têm a risca vermelha e branca pela perna, são da Zara, era uma calça totalmente normal, assim, é relativamente justinha assim, mas não excessivamente, tem bolsa aqui assim de lado, assim entre o prático e um bocadinho mais arranjado, eu acho que até, para irmos trabalhar e tudo, para irmos trabalhar e tudo, para irmos trabalhar assim em escritório, eu acho que até, estas calças da Zara funcionam muito bem, estes tecidos, e eles agora têm todas as cores, mesmo, corzinhas já com o verão, assim, amarradinho claro, os bejes, também têm vermelho e as cores escuras também lá estão. geralmente custam R$29,90, estas calças, mas muitas vezes até eles põem-nas depois a R$19,90, e às vezes até R$9,90, certas cores. Depois, conjuguei com os sapatos, são os sapatos de Mokassan, da Zara também, tem de verniz, estes assim, o saltinho é baixinho, assim, são práticos e são confortáveis até. A mala, pus esta também da Zara, é aquela que tem as florzinhas, acho que já vos mostrei também, tem assim as florzinhas, pus assim estes dois aqui, dois portas-chaves, só assim para dar, para pôr um bocadinho mais de bonecos aqui na mala, portanto, ela é assim com estas flores e isso, também assim, para tons de vermelho, foi assim o que conjuguei. Não vou levar casato, nem nada disso, vai ser assim mesmo, prático, porque a blusa já é um bocadinho mais, assim, é intermédia, portanto, acho que está bom. Depois, vou-vos dizer um perfume, apesar de estar calor, mas como vou, assim, algo está fora, é isso, escolhi um perfume que é forte na saída, só que só pus assim duas pulverizações e pus uma na roupa, portanto, acho que está suave, não ficou muito forte, se bem que é um perfume forte, é o Yves Ress, este tem logo uma saída forte, mantém-se na pele, é um floral, assim, estranho, diria eu, não é aquele típico floral que estamos habituadas, mas uma obra de arte, para mim, da Yves Saint Laurent, portanto, o Yves Ress foi o escolhido. Depois, utilizei do verniz, pintei ontem as unhas, com este, o C.A.T., eu comprei na Primor, foi, comprei na Primor, até estavam umas cores em promoção, eu penso que eles ainda têm, mas é uma questão de procurarem no site da Primor, portanto, este da C.A.T. é, assim, um vermelho fogo, metálico, gosto imenso destas cores, assim, vermelhas, deixa-me ver se eu vos consigo dizer qual é o número, Iceland Hoping, Hoping, não, Iceland Hoping, é aqui assim, Iceland Hoping, não sei se conseguem ver na máquina, mas se foca, mas é um vermelhinho, então, assim, metálico, muito bonito, gosto muito dos vernizes de C.A.T., mantém-se-me bem nas unhas, e tem cores muito bonitas. Depois, utilizei de batom, tenho um batom simples, porque quando vou almoçar, gosto de utilizar batons, também, às vezes, que não sejam muito, muito fortes, em que o cor não seja muito, muito forte, pode ser que vou comer, assim, não é? Porque, às vezes, não fica muito bonito, depois vai saindo, e a mim faz-me, assim, às vezes, um bocado de impressão. Então, utilizei estes da Kiko, são os metálicos da Kiko, este é o 01, os metal, então, eu penso que eles ainda estão à venda nas lojas da Kiko, assim, é muito bonito, é simples, eu tenho só os lábios delineados com o lápis, não é? Assim, que eu utilizo sempre, que é um tom nude, assim, acastanhado, claro, e depois utilizo, ponho por cima este, assim, ele fica quase, fica, pega bem ao lábio, sabem? Fica, assim, quase como se fosse um batom efeito mate, no entanto, ele é metálico, é assim, este tomzinho, gosto imenso deste 01, é dos meus preferidos, é o que tenho mais gasto, até, eu tenho mais três cores, mais, ou três ou quatro cores, mas esta é sempre a que eu uso mais. E de sombras, utilizei esta caixa da Kiko, sabem? Além destas, assim, da Kiko, tem quatro sombras, deixem-me ver se eu vos consigo mostrar, até já tenho o bastante gasta, aqui a mais iluminadora, utilizei este, estas quatro, utilizei mesmo as quatro para fazer a batalhagem, tenho esta por baixo da sobrancelha e no canto interno do olho, esta tem no canto externo, assim, a subir ligeiramente e a fazer o côncavo, esta pus como sombra no centro da pálpebra, a mais, que é esta mais douradinha, e esta com uma transição entre, aqui, a castaninha que está no côncavo, portanto, utilizei mesmo as quatro. Gosto muito desta caixinha, ela é a 01, é a 01, eu acho que ainda há na Kiko, podem procurar, eles têm três conjugações, três ou quatro conjugações destas sombras, esta é a 01, portanto, nestas caixinhas pretas, ok? E pronto, foi isto, então, o escolhido para hoje, está simples, por isso, acho que está para o dia e, assim, para onde vou, ok? Espero, então, que tenham gostado do look, divirtam-se também, ok? Eu amanhã vou tentar também postar, ainda não sei bem se consigo, o look também que vou fazer para o almoço do dia da mãe, mas, se eu conseguir, eu filmo também para vocês, nem que ponha depois, na segunda-feira, por exemplo, mesmo que não consiga para amanhã, mesmo, editar o vídeo, mas, talvez, na segunda-feira, eu mostro-vos o que vesti, está bom? Espero, então, que tenham gostado, beijinhos grandes a todas, subscrevam o canal, não se esqueçam, porque, brevemente, vai haver um sorteio e encontremos-vos, então, no próximo vídeo. Beijinhos!